Olha só pessoal, que maravilha pessoal, onde é que eu estou falando? Estou falando diretamente do calçado Miguel Arraes no setor branco. Pessoal, é Dilson Confecções, camisas UV adulto e infantil. Plus Saz também temos aqui. Pessoal, infantil aqui é a partir de 8 reais, vocês estão comprando com a gente, hein? PP, PMG e GG a infantil. Adulto pessoal, plus Saz também, G1, G2, G3, vocês vão pagar apenas 17 reais. E adulto pessoal, a gente tem os MP, MG e GG, tá bom? Então é isso, olha só que variedade, a gente tem tudo isso. Printou, pegou a informação, então chegou junto. O telefone nosso está bem aqui, olha só o nosso telefone. 81 Pernambuco, na frente, 94047809. Pessoal, vem aqui comigo para tu ver. Mercadoria diferenciada aqui, muito legal. Simplesmente um show a parte aqui. É muito legal mesmo, bonito demais aqui. Excelente. Excelente, esse primeiro show a parte. Lembrando, todas elas o UV protegendo do sol. Acaba a vocês, é claro, ligar para a gente fazer acontecer. Promoçãozinha extra, promoçãozinha extra. De novo a gente está derrubando para 8 reais a parte infantil aqui. Muito legal. Temos também adulto ali em cima, como vocês estão observando, estão acompanhando, estão vendo. Olha só que legal. Se eu fosse vocês, eu fazia o que? Eu cuidava. Cuidava e chegava junto com a gente aqui. Temos mercadorias bonitas e diferenciadas. Só esperando por vocês chegarem junto com a gente aqui. Então, chega junto, chega junto. Não perde tempo não com a gente. Olha só. Deixa eu passar o nosso contato aqui, para tu ver a nossa brincadeira que começa bem aqui. É Deus, seu confecção, as pessoas, camisas, adultos, infantil, policiais também temos aqui. O telefone aqui no Fernando, que está na frente, 94047809. Calça do Miguel Arraio, setor azul, rua N. O ponto aqui, o 37 é o 40, tá bom? Então, chega junto com a turma aí, para tu comprar com a gente. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, se tu ver através desse contato, para o Miguel Carlinhos, com o C2, leva assim para quem está começando, não passa o Lorde, é seu dinheiro, é claro, ele é para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções. Pessoal, segue esse cabra aqui, ó. Deve de costume. Toda mercadoria, toda camisa para a turma do Rock, personalizada, esperando por vocês. Então, vai lá no Instagram e faz tuas compras, tá bom? Preço de fábrica, então não perdi tempo não, encosta na gente. Olha só que maravilha, vai, vai, tamo junto.